Fala galera do Youtube, Lipão na área e hoje seja mais bem-vindos ao meu vídeo E bom, tô brincando, Rafa e Ski Games né galera E bom galera, estamos aqui de volta aqui no meu canal O segundo vídeo hoje galera, inacreditável Que nós conseguimos conseguir o segundo vídeo aqui no meu canal E bom galera, mas eu tô gravando no celular do meu pai Por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora exatamente E tá assim o negócio amarelo e a imagem ela está boa Se tiver um pouco escura, assim, pretinha um pouco, é porque E bom, eu tô aqui, acabei de comer churrasco Tá aqui, meu pai fez churrasco, essas coisas E vem cá galera, junto com Tô aqui galera, eu posso falar baixo Eu tô aqui, olha as carnes Calma aí galera E hoje galera, eu tô aqui com vocês Calma aí, deixa eu comer primeiro né Eu tô aqui galera E bom galera, hoje o vídeo vai ser desarravio da garrafa E bom, não, eu tô brincando Não vai ser desarravio da garrafa Por que galera? Não, 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 vai ter vídeo aí no canal Mas eu quero fazer uma coisa divertida E bom galera, hoje vai ser o desafio da garrafa Eu vou pegar a garrafa aqui E olha a mágica Olha a mágica, ó Ó, ó, ó galera Só pra falar com ele Tá vendo aquele negócio ali? Tá vendo? Ó a mágica Um, dois, três Vocês viram a mágica? Mano, vocês viram essa mágica? Do caramba, velho Então, é a mágica E eu já volto Nossa galera Não caiu, foi minha mão que escorregou Mas ainda bem que, nossa Ainda bem que minha mão tava em baixo Bom galera O primeiro desafio aqui Um Dois Ah galera, você viu Duas em seguida Dois Três Quatro Vamos ver meus amigos ali na garagem Oi 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 Tudo bem? Não, não Vai daqui Galera, eu vou ter que voltar aqui Há dez segundos E eu já volto E o nosso tre... Olha a magia, galera Olha a magia Vocês estão vendo o portão? Ó, ó, ó Vocês viram lá, né? Bom galera Vai ter que ser isso aí no meu canal E bom, foi isso A continuação desse vídeo Vai estar outro dia aí, galera O próximo vídeo Vai ter a continuação desse vídeo E bom galera, foi isso Se você gostou Se você quer deixar um gostei Eu fui, falou e tchau E assista Tchau